Estava faltando esse programa que abrangesse toda essa área, né? Aqui a gente fala da saúde, a gente fala da educação, da infraestrutura e mais uma vez quero agradecer a vocês por estar aqui junto conosco. Desculpa a gente não ter combinado nada, não tem, né? Porque aqui, ao vivo a gente faz do jeito que dá e quando trabalhamos com pessoas, quando a gente faz entrevista com pessoas capacitadas não precisa estar combinando nada, né? A gente conversa normal, né? E dá tudo certo. Amigo Neto, eu queria tirar aí do seu roteiro um pouco, falar um pouco do trabalho, hoje como é que é feito o trabalho do CAPS aqui na cidade de Ubretano, os atendimentos, quantas pessoas são atendidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para colocar, dizer a importância também do CAPS na vida dessas pessoas, pai de família, mãe de família, que sofrem com transtornos mentais. Bom dia, ouvintes da Princesinha da Serra, bom dia Francisco Paulinho, bom dia ao técnico de som Agamenon. É uma honra participar do seu programa. O CAPS de Uruburetama, hoje ele atende, hoje ele atende cerca de mais de duas mil pessoas, né? Então, a gente atende pessoas que estão com transtornos mentais ou as pessoas que estão em transtorno mental. A cada pessoa que por algum motivo perdeu, por exemplo, digamos, perdeu um ente querido, perdeu o emprego e de repente essa pessoa não está bem, ela entra em depressão, ela entra em surto, né? Então, essas pessoas são atendidas no CAPS. O CAPS hoje conta com uma equipe, uma equipe completa de um CAPS, né? Então, a gente tem psicóloga, terapeuta ocupacional, assistente social, psicopedagogo, enfermeira, técnica de enfermagem, o médico clínico, o doutor Moura, que acabou de falar, o psiquiatra, né? A gente conta também com um contencionista, um vigia, agente administrativo. Então, a gente está com uma equipe muito boa, né? Então, a gente está podendo, né? A gente está tendo um suporte para atender a população de Uruburacama. Então, a gente pede que aqueles que estão nos ouvindo, que por algum motivo estão em sofrimento mental, né? Estão sofrendo, estão angustiadas, estão chorosas, né? Então, choram há muito tempo, não veem sentido na vida, né? Que procure o CAPS, né? Que nos procure, né? A gente recebe, a gente faz uma avaliação, e se for necessário, essa pessoa terá um acompanhamento no CAPS, né? É porque, assim, hoje é uma doença que mais mata no mundo inteiro, que é a depressão, né? A depressão. E tem vários sintomas que, é claro que quem está passando por ano, dificilmente vai procurar o CAPS, vai procurar uma ajuda, né? Exatamente. É a família que tem que prestar atenção, né? Como está o seu ente querido, como é que ele está agindo dentro de casa, se está há muito tempo, como está dentro do quarto, se não quer sair de casa, se come, não come nada ou come muito, né? Exatamente. Então, essas mudanças acontecem, né? E elas deixam, a pessoa mostra visivelmente esses sintomas, né? Como você falou, a pessoa, de repente, quer, prefere ficar dentro do quarto, uma pessoa que não acontecia isso, né? De repente, ela muda desse comportamento, muda o comportamento repentinamente, muda da alegria para a tristeza, sem explicação, né? Então, essas pessoas muitas vezes estão precisando de ajuda, né? E essas pessoas não vão atrás, né? Não vão, dificilmente.